Na manhã dessa terça-feira, 29 de junho, hoje é a última sessão desse semestre, estamos com o vereador Marilon Barbosa, que também é ex-presidente aqui da Câmara, da legislatura anterior. Marilon, pode falar pra gente, fazer um resumo desses seis primeiros meses de gestão aqui na Câmara Municipal? Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que ele tem nos proporcionado e dizer que foram seis meses, não muito fácil. Primeiramente, nós enfrentamos aí a pandemia, matou muita gente conhecida da gente, pessoas amigas, mas nós entramos diretamente no combate a essa pandemia, onde criamos uma frente. E dentro do parlamento, tivemos um bom relacionamento com todos os vereadores, trabalhando na aceitabilidade de ideias, e fizemos boas coisas para o nosso município, como por exemplo, eu trabalhei muito na zona rural, na questão de consertar algumas estradas, arrumar as estradas para o nosso chacareiro, fazendeiro, lavrador, onde foi atendido no Peacite, no Veredão, Entre Rios, foi atendido ali no Três Penas, Serra do Taquaruçu, a qual nós fizemos aqui, foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, e fomos atendidos pelo Paço Municipal, através da Secretaria de Agricultura, onde nós trabalhamos também em Itacaruçu, arrumando algumas estradas, onde fizemos pequenas glebas asfálticas também, por determinação de emendas, como a da 4ª Avenida, como também da 5ª Avenida, como a também do Veimauro. Graças a Deus, é procurar fazer o que é de melhor para a nossa comunidade, que é o nosso palmeço. Vereador, sabemos que agora a Câmara entra nesse recesso legislativo, mas mesmo assim o vereador Marilon continua trabalhando, continua atuando e atendendo a população. É, a gente tem que continuar, porque o vereador não para, ele não tem recesso. Eu recebo na minha casa, todos os dias, cerca de 10, 20 pessoas, isso é todos os dias. Eu me sinto realmente congratulado com isso, porque a gente é útil em alguma coisa. E a gente vai continuar entrando aí com bons projetos de lei, que possa realmente beneficiar tanto a nossa capital, como também o povo palmeço. Aquilo que é bom para o nosso povo, é bom para todos nós. Quem ganha com isso é o Brasil, de um modo geral, que nós temos um Brasil cada vez melhor, um Estado melhor, e um município melhor, e uma capital melhor. E pretendo, sim, trabalhar na melhoria da qualidade de vida, na fomentação da nossa economia, e também trabalhar juntamente com o povo, que eles possam trazer boas ideias, que a gente possa aproveitar, sim, as melhores. Vereador, para fechar, uma nota de 1 a 10 sobre as ações da Câmara nesses primeiros seis meses aqui de gestão, de mandato. Eu daria uma nota 8, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Mas eu daria uma nota 8, porque teve muitas decisões acertadas, né? E teve muitas decisões também, algumas decisões que também, às vezes, a gente aprende com nossos próprios erros. É, às vezes, que a gente dá um passo atrás para dar 20 amanhã. Então, eu daria uma nota 8. Eu quero aqui até parabenizar a presidente da Câmara Municipal de Palmas, a qual eu tenho, assim, como uma amiga particular. E ela tem feito, sim, um bom trabalho, dentro da medida do possível, com a falta de dinheiro, a falta de orçamento, né? É, devido do Odessa passar de 6% para 5%, devido a população ultrapassar 300 mil habitantes. Falamos com o vereador Marilon Barbosa, né? Que explanou para a gente aqui agora algumas ações durante os seus seis meses de mandato aqui na Casa Legislativa. Música Música